No canal, mais um videozinho do canal Estamos aqui com esse macaco hidráulico De 12 toneladas Nós vamos fazer uma modificação nele Para fazer Ele trabalhar ao contrário Cabeça para baixo Nós estamos fazendo um projeto de fazer uma prensa hidráulica Caseira E aí não vou mostrar a vocês como é que faz O sistema aqui nele Para ele funcionar ao contrário Geralmente o macaco hidráulico Ele só funciona nessa posição Então é isso aí, vamos começar Primeiro você vai prender ele em uma amorça Põe ele na amorça e prender aqui Aí você vem com Uma chave de cano dessa Aí vai bambear essa polca Tirar com a chave de cano Beleza Tirado aqui, você vem Tirar Essa parte de cima aqui Tirou Tirou essa outra parte Você vai tirar Uma cupilhazinha que tem aqui Uma cupilha E o pino Beleza Agora aqui Essa parte ele tem Dá para ver aqui Ele tem três furinhos Aí você vai usar Você vai Vou mostrar de novo Que eu vou colocar aqui Só para você identificar Identificar a parte que é Assim dá certo também A parte que você põe o dedo aqui Ela começa a puxar Está vendo a pressãozinha do dedo Olha lá, está puxando Puxando aqui o dedo Então quer dizer que essa parte aqui É a parte de subição E Beleza, aí você vem Com a brocazinha Cinco milímetros E com a furadeira Você vem Aumenta mais esse furo aqui Aumenta mais Com a furadeira Você tira essa parte aqui Justamente para dar o espaço Para a furadeira Fazer o furo Certo? E aí Você arruma um caninho Um caninho desse aqui De cinco milímetros Pode ser mais grossinho Um pouquinho No caso aqui Nós afinamos mais um pouquinho Para ele entrar bem apertadinho E vai colocar aqui Esse furo A altura dele é essa aqui Abaixo da rosca Essa parte aqui Ele não pode ficar muito acima Deve ficar abaixo da rosca Para fixar aqui Ou você está com solda Você também pode colar Colar ele com o Araldite No caso aqui Nós vamos fazer a colagem Com o Araldite Araldite 10 minutos Muito bem Aí você vai Passou a cola Aí você vem com ele Coloca aqui Colocou ele aqui Certo? Aí para fixar melhor Para fixar ele melhor Você vem Você coloca uma braçadeira Dessa aqui Em folha de gato Você vai colocar A braçadeira em folha de gato Nele aqui Para fixar melhor Vou descer ela aqui Eu deixei ela já Vou descer ela aqui Para a posição Que ela vai ficar Certo? Vou pegar essa aqui Vou colocar aqui Aí você passou o Araldite aqui Ou fez uma soldinha Com o stand Aí você põe Essa braçadeirazinha Assim A braçadeira Eu estou colocando No caso aqui Estou colocando Certo? Aí fez a colagem Com o Araldite Beleza Agora Você pode deixar também A braçadeira pode ficar aqui Não tem problema não Agora você vem Na outra parte Montagem Você vai montar aqui novamente Fez a montagem aqui Dessa parte Colocou a copilha Certo? Agora vem com essa outra parte Colocou aqui a outra parte E você vem com essa outra Finalizando Para apertar O mesmo estilo Você vai Encostar ele todinho Levar ele Na morsa E apertar Vou apertar ele aqui Para pôr Olha Apertar ele todinho Aqui Vou encostar Encostar ele aqui Para chegar na posição De pôr De pôr a chave Agora A chave de cara Você vem aqui Até o apete Daí se aperta aqui Mas aí Vou apertar na morsa Agora a outra parte A outra parte De Colocar o óleo Agora Estamos colocando Esse óleo O B8 Que é o óleo hidráulico Tem essa parte aqui Essa aqui é onde Que coloca O óleo E vê E vê o nível Tirou aqui Vamos colocar o óleo 68 Colocando É 400ml Colocar aqui Vamos Usar aqui Usar aqui A maneira De não tremer Para colocar o óleo Você pode usar também Um funilzinho Uma mangueira Só um minutinho Só um minutinho Aguardando enquanto eu ponho o óleo Ele vai derramar um pouquinho Mas aqui tem até Aí você coloca o óleo Aí você coloca no funilzinho Com a seringa Também dá certo Colocando o óleo Colocando o óleo 68 Até ele chegar no nível dele Tá quase chegando Tá quase chegando Tá quase dando aí pessoal Quando ele derramar aqui Derramar porque chegou no nível Opa Tá quase Tá quase pessoal Opa Derramou um pouquinho Mas isso é Normal hein Mas aí Para você Colocar Ele em casa Se quiser fazer Para não Você não conseguir acertar Direitinho Segurar o químico Você coloca Um funilzinho Uma seringa Que dá certo Do mesmo jeito Viu pessoal Derramou só um pouquinho De óleo Agora a parte do teste Vamos colocar ele na posição Na posição Que ele vai ficar Na pressa traseira Fechei aqui a válvula Ok